Amigo Amigo, compreenda o meu estado Eu confesso que chorei Não me vergonho em dizer Naquela noite, sentado em uma mesa Conheci uma princesa Que é razão do meu sofrer Ela me disse que me amava loucamente Com seus lábios sorridentes Apertou a minha mão Disse-me ainda Não vai embora, meu benzinho Porque eu aqui sozinha Sei que morro de paixão Depois de um beijo Eu dei a despedida E disse-me, minha querida Eu terei que partir Dorme minha palavra Que um dia voltarei E jamais esquecerei Os beijos que lhe dei Ela me disse Que me amava loucamente Com seus lábios sorridentes Apertou a minha mão Disse-me ainda Não vai embora, meu benzinho Porque eu aqui sozinha Sei que morro de paixão Não vai embora, meu benzinho